Eu vim de lá do interior Aonde a religião ainda é importante Lá se alguém passa em frente da matriz Se benze e pense em Deus E não sente vergonha de ter fé Eu vim de lá do interior E sei que a religião Já não influi mais tanto nas pessoas Sei que a televisão O rádio e o jornal Convencem mais cabeças do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio e quero crer Que sem religião não sei viver Não sei viver Não sei viver Eu vim de lá do interior Aonde a religião ainda é importante Lá se alguém passa em frente da matriz Se benze e pense em Deus E não sente vergonha Convencem mais cabeças do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio e quero crer Que sem religião não sei viver Não sei viver Não sei viver Não sei viver Deixa a luz Entrar em teu coração Não a escondas Não a escondas Reparte com o teu irmão E verás Que em seu rosto brilhará A alegria E a paz que Deus sempre nos dá É a luz É a luz É a luz A luz divina Que nossos corações ilumina É a luz É a luz Que brilha na escuridão E lá no fundo Do nosso triste coração Essa luz É o nosso Salvador Jesus É a luz Que nos ama E acende em nós de novo a chama É a luz 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 A luz divina Que nossos corações ilumina É a luz 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 divina Que nossos corações ilumina É a luz 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 Olho para o céu e tento logo imaginar O que será que tem por trás daquilo que se pode ver? Penso que é impossível com o meu olhar Descobrir a maravilha que sabe se esconder Estrela, sol e luar Quão pouco devem ser O véu que o céu encobre Não me impede de já algo prever O paraíso eterno Que um dia a terra vai descer Lembro do bom Deus ao ver O lindo é o sol E na lua vejo a rainha de grande esplendor As estrelas são sorrisos tão angélicas O seu brilho ilumina todo o meu interior Cores e tons tão lindos Deus é o seu pintor Para sempre eu ficaria Contemplando O céu do meu Senhor Mas Deus por trás de tudo Nos prepara Algo muito maior Algo muito maior Para sempre eu ficaria Contemplando O céu do meu Senhor O céu do meu Senhor Mas Deus por trás de tudo Nos prepara Nos prepara Algo muito maior Algo muito maior Algo muito maior Muito melhor Muito melhor